Eu quero tudo que você tem, eu quero ir mais além Eu já tentei viver, mas eu preciso de você Vem, eu não quero mais saber, não quero mais viver Eu tentei fazer você ficar, deixei de lado tudo que eu vivi Mas se tanto faz, ficou pra trás, se não se importa mais Não tem por que tentar Não sei se eu posso concordar, deixar fugir tudo que eu sempre quis Não posso aceitar, você partiu, nós construímos juntos Quero dividir Eu sou o cara que você sonhou, sou o cara que você mudou Eu sou aquele que você deixou, sou aquele que você não quis Eu sou o cara que você sonhou, mas sou o cara que você mudou Quero tudo que você tem, eu quero ir mais além Eu já tentei viver, mas eu preciso de você Vem, eu não quero mais saber, quero mais viver Tentei fazer você voltar Trazer de volta tudo que eu vivi Mas se tanto faz, não importa mais Eu já fiquei pra trás, não tem por que tentar Eu sei e não posso concordar Deixar pra trás tudo que eu sempre quis Não posso aceitar Você partiu, eu quero a minha vida Sou o cara que você sonhou Sou o cara que você mudou Sou aquele que você deixou Sou aquele que você deixou Sou aquele que você não quis E você mudou, mas tá na cara que você mudou Quero tudo que você tem, eu quero ir mais além Eu já tentei viver, mas eu preciso de você Vem, eu não quero mais saber Quero mais viver